Todo governo tem erros e acertos. Você reconhece acertos no governo Bolsonaro? Quais são os principais pontos que pode se elogiar? Se pode elogiar no governo Bolsonaro, primeiro... É... acho... É... É... Os comentários do ministro Salles. Esquerda. Esquerda essa, aliás. Esquerdista. Esquerda. Bolsonaro, que veio, trouxe esquerdista, trouxe gente esquerdista, trouxe uma série de estatais. Deputado, a sua tréplica de um minuto. Bom, primeiro que várias das coisas que foram citadas como questões positivas do governo Bolsonaro foram, na verdade, conquistas do Congresso Nacional, né? A autonomia do Banco Central é uma coisa que já estava em pauta em algum tempo e que nós conseguimos colocar pra frente com pouquíssimo esforço do governo, mesmo eu presidi a sessão que iniciou a tramitação dessa matéria de relatoria do deputado Otto Alencar. Lei de Licenciamento Ambiental, você não teve nenhum interesse do governo em levar em frente. Aliás, o próprio Ministério do Meio Ambiente sequer procurou a principal pauta do Ministério dentro do Congresso Nacional pra fazer ela avançar durante esses dois anos em que eu fui relator do projeto. E você tá agora a culpar o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco foi eleito com apoio do Bolsonaro e do PT. Mas é agora o exercício inverso aqui, perguntar pro ministro Salles. Quais são os maiores erros? O que você pode enxergar agora em retrospecto de críticas, de grandes problemas com o governo Bolsonaro? No início do governo, aquele momento de esquerdista que o Brasil vinha pra nenhum esquerdista presta, nenhum esquerdista, eu acho que isso foi um erro, por exemplo. Você não faz política sem os políticos. E, portanto, desde o início do governo, poderia ter sido feita uma conversa com todos os políticos e todos os partidos pra criar um avanço. Eu acho que o governo realmente falhou. Comentários, deputado Kim? Bom, são vários erros do governo Bolsonaro. Primeiro, tentar blindar todos os políticos e parlamentares de qualquer prisão, de crime inafiançável, em que o sujeito é pego em flagrante, por meio da aliança com o PT, mais uma vez, pra tentar aprovar a PEC da impunidade. Depois, tentar perseguir juízes e promotores que combateram a corrupção, tentando, mais uma vez, em aliança com o PT, com a PEC da vingança, ter mais indicações políticas pro Conselho Nacional do Ministério Público. Ter nomeado o engavetador e petista Augusto Aras pra Procuradoria-Geral da República, duas vezes. E, na segunda vez, também em aliança com o PT e com voto dos senadores petistas. Ter nomeado Cássio Nunes pro Supremo Tribunal Federal, que votou a favor dos direitos políticos e da soltura do Lula. Ter nomeado um assessor do Toffoli pro Supremo Tribunal Federal. Então, que sujeito anti-establishment é esse que vai lá, sei lá, assistir o jogo do Palmeiras junto com o Toffoli, cujo ministro é o Ciro Nogueira, réu no Petrolão, também dos governos petistas, que na Petrobras, a própria Petrobras, considera uma empresa bandeira vermelha, ou seja, com alto índice de corrupção. E, ainda assim, ela contrata aquela empresa acusada de pagar propina pro PT. Agora, operações de gente presa na Codevasp, corrupção em mais uma estatal, corrupção no FNDE. Bom, eu tenho acompanhado isso de perto com o presidente da Comissão de Educação, ônibus escolares superfaturados, que o próprio Bolsonaro defendeu a continuidade do edital, móveis escolares superfaturados, kit de robótica de R$14 mil sendo entregues, coincidentemente, só em cidades do Alagoas, pra crianças que não têm privada dentro da sua escola, que estão com o chão sem piso. Gente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano estudando na mesma sala e o sujeito manda kit de robótica de R$14 mil. Também a gente conseguiu suspender via representação no Tribunal de Contas da União. Vários os erros do governo Bolsonaro agora, uma coisa que nem o PT usou fazer, mas votou agora com o governo Bolsonaro, a PEC kamikaze. Suspender a lei de responsabilidade fiscal, suspender a regra de ouro, suspender o teto de gastos, pra promover um populismo quatro vezes maior do que a Dilma no seu primeiro mandato promoveu. Veja, essas são colocações absolutamente politizadas, por uma questão muito simples. Quem colocou o governo de joelhos e forçou uma abertura pra que esses episódios todos pudessem ter espaço pra eventualmente acontecer, que muitas dessas coisas não estão provadas, foi o Rodrigo Maia, que era o grande aliado do Kim. E quem elegeu o Rodrigo Maia com o apoio do governo de Jair Bolsonaro foi a base do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro dizia que estava num namoro com o Rodrigo Maia e conseguiu aprovar muito das suas pautas junto com o presidente da Câmara dos Deputados que pautava a maior parte dos projetos do governo Bolsonaro, mesmo porque era o governo que tinha a maioria dentro do Congresso Nacional para provar essas pautas. Entrando aqui no tema da Amazônia. A Amazônia, concordo com o desmatamento. Ministro Salles, um tema que ficou muito em voga aí nos últimos anos é a questão da inflação. Isso, a inflação, está disparada nos preços. Foi responsabilidade do governo Bolsonaro? Claro que não. É óbvio que você tem um cenário internacional que contribui para a nossa inflação, mas também incompetência, má gestão e, em certo sentido, até mal-caratismo do governo. Primeiro, você tentou ter aqui no Brasil uma taxa de marretada, como o governo Dilma fez. Também você teve um aumento do nosso rombo, um aumento do nosso endividamento, graças também ao governo Bolsonaro, que imprimiu mais dinheiro do que o governo Lula, um e dois somados, né? O que faz também a expansão da oferta monetária, aumentar o nosso rombo. O risco fiscal também tem aumentado, graças ao gasto desenfreado do governo, principalmente agora com a PEC Kamikaze, descumprimento da rega de ouro, que nunca foi feita antes na história do país, descumprimento do teto de gastos, descumprimento também da lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso contribui para que a gente já tenha estourado o teto, o Ciro Nogueira já fez uma laje no teto, está lá tomando sol com a piscina de plástico e a economia absolutamente destruída, a renda média dos brasileiros caindo, um índice de fome que a gente nunca teve antes na história, de 30 milhões de pessoas passando fome, e o presidente da República passando ali, picanha no cartão corporativo, as Forças Armadas com superfaturamento de cerveja, de picanha, de Skolbits, de prótese peniana de 20 centímetros, e depois respondendo para o Congresso Nacional, que tinha que ser aquela prótese porque tem a ereção mais natural, de chiclete, de Viagra também, superfaturamento do dobro do preço que foi adquirido, enfim, outros escândalos e saques aos cofres públicos que contribuiu o orçamento secreto também, 20 bilhões de reais que a gente perdeu de capacidade de investimento, que poderia estar gerando emprego, poderia estar gerando renda, o menor índice de investimento em infraestrutura da história do país, que contribuiu para que a gente vivesse esse cenário caótico como a gente está vivendo hoje e todo mundo sente na ponta, não tem discurso que desfaça aquilo que está sendo sentido pelo cidadão na ponta, pelos empresários na ponta, pelo comércio, pelo serviço principalmente. Bom, melhor um governo de prótese Viagra do que outros grupos que fazem com KY. Mas o fato é que o governo federal, primeiro essa história de 33 milhões de pessoas, isso foi uma pesquisa manipulada para gerar uma informação falsa e que vem sendo repetido pelas pessoas para atacar o governo. Deputado, nós estamos vendo aí uma lenta queda do desemprego desde 2015, está se falando agora pela primeira vez em um dígito. Você acha que o governo Bolsonaro mais ajudou ou mais atrapalhou nesse processo aí de queda gradual do desemprego? Mais atrapalhou que a renda média dos brasileiros no emprego formal diminuiu, né? Ou seja, o sujeito está retomando o emprego que ele perdeu anteriormente e recebendo um salário menor, né? E não tem nenhuma piadinha de, ó meu Deus, os outros governos eram, sei lá, faziam superfaturamento gay que tem justificativa para esse problema. E para além disso, você também teve muitas reclamações do setor de comércio, do setor de indústria, do setor de serviços, da absolutamente falta de prioridade do governo em querer promover uma reforma tributária, por exemplo, que foi completamente enterrada. E o governo, Paulo Guedes, ficava dizendo que ia vir na semana que vem, na semana que vem, e a semana que vem dele se tornou dois anos para ele mandar uma parte da reforma tributária. Aliás, péssima reforma, que inclusive foi votada pelas esquerdas também, dentro da Câmara dos Deputados, que acabava aumentando a carga tributária para todas as empresas do nosso país. Para além disso, enterrou também a reforma administrativa, apresentei uma emenda de privilégio para cortar super salários de juízes, de promotores, de deputados e senadores, mas o presidente da República por rabo preso, por ter problemas na justiça, e a imposição de se fazer aliança com o Centrão não veio por causa da pandemia ou nada do tipo, veio porque o Queiroz foi preso, e o Bolsonaro estava com medo dele também ser preso, e dos filhos serem presos, porque todo mundo sabe que ele era o chefe do esquema de desvio de dinheiro de rachadinha, que o sujeito não enriquece do jeito que falava o Bolsonaro, enriqueceu, comprando uma mansão de 6 milhões de reais, com um juro do banco, coincidentemente num banco público de Brasília, com financiamento que nenhuma outra pessoa consegue, registrando num cartório X, e de um sujeito que vendeu como laranja. Então, o enriquecimento da família Bolsonaro, os escândalos de corrupção, o superfaturamento, o gasto desenfreado, a incompetência na gestão da economia, a falta de prioridade nas reformas, fez com que a economia tivesse seus problemas como tem hoje, e para além disso, o governo Bolsonaro aproveitou e viveu uma boa herança do governo Temer, com o teto de gastos, com a reforma trabalhista, que gera os seus efeitos também, nos avanços de negociação coletiva, de flexibilidade que tem para negociar a mão de obra e as condições de trabalho que a gente teve no final do governo. A sociedade está vendo que o governo fez tudo o que estava ao seu alcance, o governo sério, todas as estatais estão dando lucro, todos os fundos de pensão, que foram saqueados, inclusive por pessoas do DEM, partido esse a que pertencia o Kink, você está falando do governo, mas está esquecendo do DEM, que é Centrão Full. Bom, primeiro a grande diferença, de mim, para o Bolsonaro, para o Ricardo Salles, tem uma completa independência, para chamar os corruptos do DEM, ou do União Brasil, de corruptos, e tem independência de votar contra o meu partido, e tem independência de me posicionar como eu quero. Diferente do Bolsonaro, que fica abraçado lá com o Valdemar da Costa Neto, o Ben Saleiro, dizendo que ele é um sujeito honesto, ou o Tarcísio, que fica falando que o Valdemar de ontem não é o Valdemar de hoje, que ele é um sujeito reformado, que ele aprendeu coisas novas quando ele estava preso, e se ressocializou agora, e comandando o partido Bolsonaro, ou mesmo o José Mar Maranhãozinho, que é um dos principais pilares também do PL, lá sendo pego com um milhão de reais de orçamento secreto, repassado por fora, segundo as palavras dele mesmo, por vídeo, e que o Procurador-Geral da República, indicado por Bolsonaro, duas vezes, não denuncia, não denunciou nenhum petista, mesmo porque foi indicação também do PT, um amigo pessoal de José Dirceu, então é muita narrativa, é muito discurso, mas na prática é tudo para abafar a corrupção do governo. Estamos falando de um governo relativamente limpo de corrupção? Você tem um prodígio ali, que é o Jair Renan, que com menos de 18 anos de idade, conseguiu ser investigado por tráfico de influência e toda a família envolvida em esquema. O Jair Renan deve ser colega do Renan dos Santos, do MBL, que também está sendo investigado por tráfico de influência e contratos com a FIP superfaturado. Primeiro que é mentira que o Renan Santos está sendo investigado, a investigação já acabou, ele já foi absolvido em primeira e em segunda instância, diferente do ministro Ricardo Salles, que continua sendo investigado, uma erga de advocacia administrativa por improbidade e diversos outros crimes ou ilícitos administrativos. Então, agora, o sujeito inventa mentira, precisa achar os 400 milhões que a gente lavou pelo YouTube. Me diz, por favor, que a gente vai comprar o YouTube. Mais uma vez inventado por um promotor bolsonarista para perseguir adversários políticos do governo. Aliás, o PGR está mais preocupado em investigar um estudo que eu fiz para aprovar o licenciamento ambiental e mostrar quantos empregos e quanto investimento seria feito do que investigar quem usa a cota parlamentar para alugar BMW, como é o caso de deputados da base bolsonarista ou para desviar dinheiro com gasolina ou para desviar dinheiro com compra de aluguel de carros e etc. E por aí vai. Então, Jair Bolsonaro é sim um quadrilheiro, é um corrupto, é um vagabundo, trabalha pouco, está envolvido em escândalos de corrupção, filho do presidente da república já me processou por dizer tudo isso, perdeu na primeira instância no cível do criminal, na primeira instância no Supremo Tribunal Federal também foi derrotado e qualquer um outro que quiser me processar por essas acusações eu vou lá, levo as provas em juízo e o sujeito só não pode ser investigado ou denunciado porque tem imunidade presidencial e porque o procurador-geral da república é um pedista engavetador e disso é absolutamente inefeçável porque apesar de eu ter repetido isso várias vezes, o ministro Ricardo Salles foi absolutamente incapaz de rebater isso ou as indicações para o Supremo Tribunal Federal ou afrouxamento de lei da improbidade administrativa ou as várias outras alianças que a gente teve do governo com o petismo para o retrocesso no combate à corrupção. não, 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 não. Tchau.